E aí pessoal, aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta à nossa série de co-op, eu tô aqui com o Waka. E aí galera, tudo bem? A gente vai continuar nosso jogo aqui de Civilization de co-op, sofrendo aí ansiedade por causa de Roma, né Waka? Mais ou menos isso, eu já tô preparando minhas unidades aqui porque agora minha Roma aparece. E agora que eu fui reparar, Roma tem zilhões de cavalaria aqui, meu Deus. Aonde você viu isso? Dá pra ver no mapa dele, lá em Kumai eles têm uma, em Roma mesmo eles têm duas. Ah, você falou, um zilhão de cavalos, pra mim eles já tinham construído um bocado de cavalaria e já tava na sua porta. Não, graças a Deus ainda não. Querendo pisar em você. Inclusive, agora que você tocou nisso, eu vou colocar um scout, não um scout, mas eu vou colocar um arqueiro pra virar aquilo lá. Pra mim o que tá acontecendo. Inclusive, deixa eu já... Tá, eu... ...comparar algumas coisas aqui. Acho que eu precisava de um... Eu nem me lembro o que eu precisava de construir. Preciso de um Settler ali pra cima. Seu... Eu preciso do Water Mill, com certeza. Antes de qualquer coisa. É, eu também seria beneficiado por um Water Mill. Barra que seria extraordinário aqui. É muita coisa pra construir. Tem que pegar isso aqui. Ah, finalmente eu posso terminar minhas Quarries, que eu tava sendo bulinado por... É... Por bárbaros. É, definitivamente eu vou fazer mais um arqueiro primeiro, antes do Water Mill. Porque tá complicado aqui. Hum... Ah, eu posso fazer uma Tyreme. Eu preciso disso. Estrela muito rápido. Seria legal poder comprar. Uma o quê? Pra poder explorar aqui. Uma... Tyreme. Ah, que é o naviozinho. Grêmio, sei lá. Não sei. Eu sempre chamei de Tyreme. Porque eu acho que em português é... Tyreme também. Trireme. Que é de três rems. É, isso. Uma Lighthouse com certeza aqui. Talvez eu precise. Se eu tenho um... Ah, talvez não. Whatever. Shrine... Ah, enfim. Tem muita coisa pra sair ali primeiro antes disso. Próximo turno. Chega de te enrolar. É, e eu tô esperando aqui ansiosamente pela... Pela hora que eu vou poder descer pra construir minha cidade. Esses caras aqui eu vou deixar aqui por enquanto. Hum... Eu sinceramente acho que eu vou com Settler antes do Water Mill. Acho que pra mim vai ser mais vantagem. Porque essa região aqui de cima eu quero ela o mais rápido possível. Beleza, Edimburgo cresceu. Tô trabalhando sete milhões de tiles. O que é ótimo. Pelo menos a minha cidade tá... Tá bem alta, assim, na questão de demográfica. Ahm... Crop. Você tá com o que tamanho? Qual é o tamanho? Sete. Uuuh. Eu não tenho... O meu início foi ridículo, né? É. Eles me sacanearam. Ahm... Arqueiros contra arqueiros. Eu acho que eu vou levar pior aqui. Próximo turno. Ai, ai. Aí, já começou mais bárbaros chegando pra destruir meus cavalos. Com certeza. Aconteceu isso aqui comigo também. Eu vou ter que bater em retirada aqui. Acho que eu vou vir pra cá por enquanto. Vocês venham... Definitivamente... Eu deveria pegar aqui. Não. Vamos trabalhar nesses cavalos aqui comigo. É, eu vou ter que aumentar um pouquinho o seu microfone. Eu acho que agora tava muito baixo o seu microfone. Mas enfim, a gente vai pegando o jeito aí dos sons, das configurações. Com certeza. Tá, você pode descer. Você também... Não, você pode subir. Cara, param de destruir minhas plantações. Eu acho que eu fiz besteira. Encontrei um... Encostei um arqueiro nos bárbaros aqui. Tá, vamos destruir isso aqui. 25 de ouro. Ótimo. O que mais? Preciso de ordens. Você pode fortificar e você... Finalmente a cidade. Tá, agora eu quero uma cidade costeira ou uma cidade... Não costeira. Eu acho que eu prefiro uma cidade costeira. Ainda mais que eu pego... Os elefantinhos ali. Se você colocar em cima da montanha, você perde o Watermill, né? É. Não, eu vou pegar aqui embaixo da montanha. Onde eu coloquei meu Settler? Entendi. Stonehenge foi construído, né? Sempre. Eu, pelo menos, não boto fé mais em Wonders no começo do jogo. Ainda mais que... Depois que eu comecei a jogar no Imortal, que não foi há muito tempo atrás... Cara, você pode desistir de qualquer tipo de Wonders. É por isso também que eu não levo muito em consideração Wonders, viu? Aham. Apesar de eu jogar num nível bem... Ah! Eu esqueci de mexer num negócio aqui. Produção. É o foco. É. Hum... Deixa eu ver aqui. Tchau, tchau, tchau. Dublin. Dublin. Dublin é ótimo. Vamos pegar o quê aqui? Provavelmente é a Granary. Cara, tô precisando de dinheiro, tô precisando de... Felicidade, tô precisando de um bocado de coisa. Bem-vindo. Inclusive, eu vou começar a ficar negativo agora. Em felicidade ou em dinheiro? Em dinheiro. Em dinheiro? Caramba, velho. Isso vai ser tenso pra... Ah, não. Você tá... Você vai começar a ficar negativo. Pra mim, seu dinheiro ia acabar. Você tá com 210, né? Não, 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 não. É, não. Falei, putz. É porque se fica negativo, a penalidade pra... Pra ciência é muito grande. E como você é o cara da ciência nesse jogo aí... Não, isso eu vou... É, a gente já sofreu. Não, isso eu vou... Inclusive, deixa eu até fazer uma caravana aqui. Porque eu já tenho duas rotas de começo. Na verdade, eu vou fazer duas caravanas de uma vez. Depois o Otter meu. Talvez ter feito esse Settler agora não tenha sido boa... Boa coisa. Ah, eu esqueci de clicar em Next. Hehe. É tal, me lembre. Às vezes eu esqueço mesmo. Normal. Ok. Ah, vamos lá. Você podia tanto atacar nesse turno, mas não vai conseguir, mas... Aqui... Settler. Ah, enquanto isso você... Recupere isso aí, você pode fortificar. Gosto no turno. Opa, eu ganhei uma promoção de algum... De alguém. E Edimburgo vai construir Stoneworks. Stoneworks é sensacional. Ahn... O que a gente tá pesquisando que eu não lembro? Construção. Construção. Você, eu preciso correr com... Não. Você. Quero correr com você. Você. Quero atacar com você. Aqui. Você seria sensacional atacar aqui, mas eu acho que vou atacar aqui primeiro. Perfeito. Política. Bom, eu vou tentar Moondra, que é o Templo de Artemis, pra gente crescer um pouco mais rápido. Eu não sei se seria o ideal, mas eu tô com bastante pessoas aqui em Edimburgo. Talvez valha a pena investir. Ou não. Você tem que, por enquanto, eu não tenho muita coisa pra fazer. Eu posso fazer alguns Pictish Warriors. Então vamos fazer o seguinte. Arrows, Pictish Warriors. Preparar pra guerra inevitável que a gente vai ter contra Roma. Querendo ou não, né? É. Mas já já eles vêm. Eu vou começar a colocar uns Scouts ali. Pra ver o que tá acontecendo. Você que tá brigando com esses bárbaros aí? É. Na verdade eles tão me surrando. Ah, esse Kid Netson de novo. É, eu vou começar a falar mesmo. Tinha um acampamento por aqui. Eu tenho que ver se ainda tá lá. Cara, que bando de bárbaro fui da mãe destruindo meus improvements. Eu acho que eu vou pegar cover primeiro, talvez. Acho que faz mais sentido, né? Pra unidade ter essa. Pegar o que? Cover. Cover 1. Ah, sim. Na promoção. Ah, é. Definitivamente eu vou pegar isso. E você, você vai simplesmente fortificar aqui. Você fortifica aqui também. Você termina aqui. Próximo turno. Ah, tem um grande profeta. A gente pode, eu posso afundar. Caramba, você já tem um grande profeta. É, o bom da... Ah, tá ótimo. É, mas os... Tá, agora sete anos até eu descobrir o que eu faço com isso aqui. Provavelmente mais um de ouro por cada quatro seguidores da minha religião. E? Os malditos bárbaros já tem sword, man. Pagodas. É, porque... O computador, ele já começa com algumas melhorias aí. E aí, os bárbaros já... Ih, droga. E aí, os bárbaros já tem o que o melhor jogador tem. Vou colocar assim. Entendi. O que o jogador que tem mais avançado tem, na verdade. Isso me dá mais medo ainda, né? É. Mas relaxa. Inclusive. Os bárbaros, pelo menos por enquanto, vão ser pra gente... Formar. É. Ah, demografia. Você passou o próximo turno? Ou você tá decidindo alguma coisa? Não, ainda bem que você me lembrou. Obrigado. Eu ouvi você falando demografia, eu pensei... Próximo turno. Que idioma que você fundou? Uau, a gente tá em primeiro em... Judaísmo. Ciência. Que ótimo. Você... Eu preciso pegar aquilo ali em cima. Você definitivamente ataca isso aqui. Você fortifique. Provavelmente esses caras vão me atacar. Eu ia ter corrido. Tudo bem. Uma coisa boa, a minha civilização, o meu indivíduozinho aqui... Hum, droga. A minha unidade principal, que substitui os Spearman, eles ganham fé sempre que matam a humanidade. Então, acho que por isso que é um dos motivos pelos quais eu peguei já a minha religião. Ah, entendi. É verdade, você pegou piedade, né? É. Ah! Você venha pra cá. Você venha pra cá trabalhar aqui. Esse Settler também já começa a andar pra cá. Bom, daqui a pouquinho eu vou começar a ter... Certeiro. Algodão pra sobra. E aí a gente vai... Vou poder trocar com você. Acho que eu acabei de fazer uma besteira. Que foi o quê? Não, não fiz. Não foi uma besteira tão grande, não. Vou pegar isso aqui. Esse Settler começa a andar pra cá. Perfeito. Great Library pelo Pedro. Que coisa. Eu vou lá pegar dele daqui um pouquinho. É, é verdade. Boa. Gosto que meus vizinhos terminem em Wonders. Wonders. Tá. Eu tô preocupado que eu preciso de alguns trabalhadores e como eu... Ah, a gente já tem Embarkation, né? Sim. Vou começar a entrar na água. Que é muito importante. Inclusive eu poderia ganhar um Scout de novo. Oh, holy crap. Eu tiro a unidade de... Maldito. Tiro a unidade de quê? Eu tirei a unidade de dentro da... De seu aqui. E os malditos Barbos entraram. Eita. Bom, pelo menos ele não vai roubar esse trabalhador seu por agora. É, não agora. Tô quase fazendo um Warrior pra cuidar dele. Mas até o Warrior. É mais fácil você voltar... Ah, você já tá com o Settler aí, hein? Mais fácil você voltar com um desses arqueiros, talvez. Você já... É, eu já tinha movido eles. Pararam. Ah! O quê? Ah, não. O que você tá decidindo ainda? Ele tá num Tidal que eu quero. Maldito. Cara, eu tô achando que essas cidades-estado não... Não existem não, porque não é possível, gente. Engraçado que pra cima parece que o limite do mapa é atingido. Coliseu, estábulo, com certeza. Circo. Ó, uma dica. Eu tô vendo que você tá construindo... Já tá planejando suas construções, tipo, duas ou três em seguida, né? Mas eu vivo mudando. Você vai ver eu mexendo com isso aqui toda hora. É, porque assim... Normalmente foca no que você tá precisando agora. No máximo duas coisas. Porque se você colocar em ordem, às vezes você esquece e uma começa depois da outra. E você acaba perdendo a oportunidade de fazer uma escolha mais... Mais necessária pro turno X. Bárbaros. Ah! Tá, eu vou começar a explorar aqui essa parte do meio, porque... Eu tô com medo de eu ter colocado alguma... Alguma configuração que tirou a cidade-estado. Porque até agora eu não vi nenhuma. Não tem nenhuma pra cima. É bem estranho, porque... Eu, pelo menos, acho que... Tem espaço nesse meio, entre a gente aqui, por exemplo... Teria espaço suficiente pra ter uma cidade-estado. Pois é. Mas como eu não vi nenhuma bordinha até agora... Tô achando estranho. Não sei, tô trabalhando aqui. Maldito. Trabalhador. Por que que meu scout vem só em um turno? Eu aceito um scout grátis. Apesar de que não é tão necessário, mas... É, não é necessário mesmo. Eu acho que eu vou comprar um trireme. Pra poder explorar esse meio... Esse miolo aí. Matemática pra gente. Aqui cresceu. É. Uma coisa boa que a gente pode fazer daqui um pouco... É começar a atualizar nossos arqueiros. Apesar de que, pela falta de dinheiro, né? É, a coisa tá feia. A coisa tá feia. Cara, será que não tem nenhum estado-estado mesmo? Estou muito preocupado com isso. Estou preocupado porque eu não tô crescendo. Mas em dois turnos você cresce. Você tem que cuidar desse bárbaro aí. Mas até você chegar lá de volta também... Ou a cidade já matou ele. Se brincar. É mais ou menos isso mesmo. Eu só tô querendo proteger meu worker. Entendeu? Você ainda tá... Tô mexendo ainda. Ah, tá. Eu juro. Eu juro. A gente já pesquisou matemática? Já. Já. Cara, currency, eu acho que... Bom, eu tô precisando de muito dinheiro. Currency seria uma boa, né? É. Oráculo, filosofia também não seria ruim. Como a gente tá com uma boa liderança aí de tecnologia... Filosofia, oráculo, National College... É, National College faz muita diferença. Vamos com filosofia primeiro? Depois, Currency. E tem um templo ali que pode te ajudar também. É o... O... O oráculo, né? É o templo, verdade. Mas assim, eu fico de olho sempre no oráculo pela cultura. Ah, confio. E me dá uma política social de graça e... Eu valorizo muito a política social. Hum... Deixa eu atacar esses caras aqui pra mim. Rio de Janeiro tá começando a subir as asinhas aqui pra mim. Olha lá, que maldito. Ah! Escalho, ex. Você vem pra cá, ataque isso aqui. Vamos pegar... Vamos pegar... Você por enquanto fique... Quenta aqui. Hum... Não. Vou atacar isso aqui. Ok. Não deveria, mas... Nossa, tem panteão sendo fundado agora. É, pensar que tem gente ainda... Pior que a gente, né? Você vem pra cá. Ah, você pode fortificar... É, o Brasil e a Indonésia provavelmente vão entrar em guerra daqui um pouquinho. Eu vou até tirar meu guerreiro dali, porque senão... Pra evitar problemas. Cresci aqui. Estou com um happiness, claro. Porque os malditos... Bárbaros me atrapalharam. É, eu estou resolvendo o problema da minha happiness daqui a alguns tours. Que eu vou pegar... Tempero depois. Quero pegar o algodão ali embaixo. Cara, Dublin podia crescer mais rápido, né? Tá difícil. Acho que eu vou ter que construir uma... Caravana pra poder mandar comida pra Dublin. Apesar de que pra mandar comida eu preciso de uma... Granary. Eu já tenho uma Granary. Nossa, não é. Ah, malditos! O que? Pegaram... O que que eles fizeram? Destruíram meu Barbar. Meu... Meu... Pelo menos não tomaram seu Settler. Não, não. O Settler tá bem defendido, mas... Ah, eu não tinha visto esses... Esses Barbaros brutos, malditos. Barbaros. Next turn. Não, next turn não. Venha pra cá mesmo. Next turn. Pronto. Bom... Eu... Vou construir... O que que eu tenho pra fazer aqui? Eu tenho uma cidade aqui mais ou menos perto dessas laranjas. Na sua direção. Talvez caiba uma outra cidade entre nós dois. Tem vários lugares aí bem bons. Cara, eles já fizeram cavalaria, velho. Os Barbaros. É... O negócio tá feio. Espero que não seja Roma. É... Provavelmente é Roma por causa que... Igual você falou, o tanto de cavalo que eles têm. É... E o pior que eles têm muito. Bom, política social grátis. Que ótimo. Vamos pegar piedade. Piedade. Peraí. Mais um de ouro e menos um de infelicidade. Monarquia seria interessante pra mim agora. É... Não, vamos pegar piedade. Edimburgo já tá com oito pessoas, o que é muito bom. O Edimburgo tá crescendo bem. O problema é... É... Dublin acompanhar. E ainda mais agora que eu tô... Terminar um trabalhador. Vai ficar boas coisas. Vão ficar boas. Cara, eu tô chegando aí pra te ajudar com os... Com os guerreiros aqui. Isso aí. Ajude o pobre coitado do Aka. Settler, espere. Até mesmo porque... Eu quero deixar esses guerreiros aqui pra poder... Deixar a Roma um pouquinho mais preocupada. Não quer fazer tanta diferença, mas... Felicidade finalmente estabelecida aqui. Vamos... Ah! Settler, espere. Meu Deus, nunca foi tão difícil... Um acampamento bárbaro. É... Tá, eu quero que você... Vá, próximo turno. Ainda mais com esse espirma aí. O bom é que você vai ganhar um pouquinho de dinheiro. Tá ganhando bastante experiência pras suas unidades. E vai liberar espaço pra poder construir uma cidade aí, né? É. Essa cidade você já vai ter que montar... Defesa aí nela, porque... Exatamente. Tá relativamente perto de... Exatamente. Por que que eu tô... Tanto ela... Na verdade, eu até gostaria de colocar uma perto daquele elefante ali, tá vendo? No Ivory. Ah... Do... Não sei. Lá na frente, é. Mas aí tá do lado de Kumaia. Você já apertou o próximo turno? Ah, não. É. Exatamente. Tem isso mesmo. Tá, do Plain cresceu. Pegou mais um algodão, que é ótimo. Em pouca gente vai poder começar a fazer uns comércios aí. Hum... É. Deixa eu pensar aqui. E agora eu tô com felicidade, o que é ótimo. Vamos pegar um pouquinho de ferro. Aqui tem sete. E a caravana está pronta. Acho que eu vou levar comida pra... Pra bução primeiro. É, definitivamente isso. Você entra isso aqui, você pega isso aqui, você vem pra cá. Perfeito. Produção. Cara, tem muito Bárbara aqui atrás de você, ó. Tem. Bom que eu tô chegando e limpando mais ou menos, ganhando um pouquinho de fé, ganhando um pouquinho de ouro. E de experiência também. Muita vontade de ir com o estábulo aqui. A gente faz todo sentido, mas eu preciso de dinheiro em compensação. Deixa eu ter como eu ver a sua cidade. Peraí, eu já tenho ferro? Acho que eu vou com o estábulo. De onde que eu tenho ferro? A ação vai ficar bem alta. Ah, eu coloquei minha cidade em cima de uma mina de ferro. Que ótimo. Tipo, sem saber, né? Sorte. É. Não tem como saber no início. Apesar de que... Tem como, pelo menos, você ter uma ideia. Como eu coloquei no balanceamento de recursos estratégicos. Balanceamento estratégico de recursos. Ixi, eu tô no March aqui. Eu vou ter que sair daqui. Caramba. Talvez eu perca a unidade. Aí, você sempre começa com um ferro perto da sua cidade, do seu local inicial. Todo mundo começa com ferro, com urânio e... Tem uma outra... Acho que é cavalo, não? Cavalo, isso. Aí todo mundo começa com uma dessas perto da cidade de... Perto do local de origem. Tá. Próximo turno. Eu não apertei porque eu ainda tô escolhendo. Eu juro. Ok. Uma coisa estranha está acontecendo. Tá falando que eu não tenho comida o suficiente, mas não sei onde. Não tem comida o suficiente? Ah, não. Deve ter sido uma coisa antes de... Eu tô lendo errado. Antes de virar o turno. Apesar de que você tá realmente produzindo pouca comida nas suas duas cidades. Uou, sério. Eu perdi a unidade, infelizmente. Um dos meus Pictish Warriors. Tava me servindo muito bem até agora, mas... Infelizmente... Aham! Achei uma cidade-estado. Ufa. Acho que eu preciso de mais um voo aqui, provavelmente. Budapeste. Budapeste é o quê? É... Militar. Ai, que ótimo. Tô muito mais feliz que agora eu tenho cidade-estado no meio do bagulho. E a gente não vai ficar completamente ao léu aqui. Ok. Edimburgo, por favor, faça mais um. Isso aqui eu já tenho... Isso aqui eu ainda não peguei. Como é que tá a sua... Você vem a ficar. Sua felicidade. Menos dois agora. Dois de unhappiness. Assim que essa mina ficar pronta, eu vou pegar o Citrus ali embaixo. E tudo vai normalizar. Deixa eu olhar quanto que eu vou crescer. Treze turnos pra crescer. E treze turnos pra crescer. Você já terminou o turno, né? Já teclicou, né? Já. Bom, o tempo nosso tá acabando, então acho que a gente encerra esse episódio por aqui. Bom, pessoal. Mais um episódio aí do nosso jogo de co-op. A gente tá dando os primeiros passos aí pra estabelecer nosso império. Eu espero que você esteja gostando até agora. Se estiver gostando, deixe um like no vídeo. Visite o canal do Waka. Se você estiver no meu. E visite o meu se você estiver no Waka. E a gente joga mais no próximo episódio, galera. Falou. Isso aí, galera. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.